Real Madrid de olho em Matheus França, vamos bater esse papo, vamos falar sobre uma multa que o Flamengo pode levar aí de mais de 200 milhões de reais e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, é muito, muito importante que você se inscreva no canal. Se inscreveu, então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido Mengão, finalizou a preparação para o confronto contra a equipe do Botafogo amanhã, no estádio do Malé Garrincha, o Flamengo treinou hoje na parte da manhã e os jogadores não considerados titulares viajaram para Brasília, onde vão enfrentar o Botafogo amanhã às 6 horas da tarde, tá, meu querido? O técnico Vitor Pereira não viajou, terminou o treinamento com os jogadores titulares aqui na cidade do Rio de Janeiro e esses aqui viajaram, listas relacionadas, vambora. André, Cleiton, Daniel Salles, Darlan, Darlan, Diegão, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Igor Jesus, Jean Carlos, Cauã, Lohan, Marcos Paulo, Marinho, agora vem a sequência de Matheus. Matheus, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Matheusinho, 5 Matheus, Pablo, Pedrinho, Rodrigo Caio, Rodriguinho e Werton. Esses são os jogadores selecionados pelo técnico Vitor Pereira para jogar essa partida contra o Botafogo. O Vene Casagrande, na verdade, a lista de relacionados do Flamengo informa que o volante Everton, o destaque do sub-20 do Flamengo, foi convocado também pelo técnico Vitor Pereira para esse clássico de amanhã contra o Botafogo. Pedrinho, não quer dizer então que o Vitor Pereira vai ficar de folga no Rio de Janeiro? Não, ele vai terminar a preparação com os jogadores do Flamengo aqui e depois vai pegar o avião, vai para Brasília, vai comandar a equipe amanhã e volta com o reserva e já prepara a equipe para a Recopa Sul-Americana, tá, meu querido? Vamos lá, gente. Provável escalação do Flamengo. Ao que tudo indica, o Flamengo vai ter uma formação diferente da habitual para encarar o Botafogo. Essa formação deve levar três zagueiros e dois volantes. Pois é, Vitor Pereira bem preocupado com a parte defensiva desse time reserva do Flamengo. Vamos lá. Mateus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. Mateuzinho, Igor Jesus, Eric Pulgar. Mateus Gonçalves, Everton Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Esse deve ser o time, é um provável time, tá, gente? Não tô assinando que esse é o time do Flamengo. É um provável time, de acordo com as apurações dos companheiros do Globosport.com. Esse é um provável time do Flamengo para o confronto contra a equipe do Botafogo. Torcidas organizadas do Flamengo estão se organizando, estão mantendo um contato permanente para tentar novamente criar um clima de união em prol do time na final da Recopa Sul-Americana, na grande decisão da Recopa Sul-Americana. Se for selada essa união, as principais organizadas devem emitir nota oficial às vésperas do jogo contra o Del Valle, informa o jornalista do Fute Globo CBN, da Rádio Globo, Renan Moura. Então, as torcidas do Flamengo engajadas por essa união, né, para levar o Flamengo a esse título, por mais que o time esteja no mau momento, é nesse momento que a torcida entra e ajuda o time a conquistar o tão sonhado título da Recopa Sul-Americana, beleza, meu querido? Vamos lá, gente. Ó, é o seguinte, vamos lá. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, limitou a venda de mando de campo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A ideia é não provar prejuízo ao equilíbrio técnico e privilégio. O regulamento prevê que não é permitido o ganho comercial e pede 20 dias para análise do pedido de local. Ontem mesmo a gente teve, o trem vendeu o mando de campo para o Mané Garrincha e o Vasco passeou. Talvez se fosse o Norma Passe teria mais dificuldade, que o gramado é uma bosta, ia ter, sei lá, alguns torcedores lá do trem, ia ter muito torcedor do Vasco também, que o Vasco tem muito torcedor pelo Norte e Nordeste do Brasil, né? Assim como o Flamengo tem, até mais, mas o Rodrigo Marques informa que a CBF quer, pelo menos, não acabar com isso, mas diminuir essa situação que vive hoje o futebol brasileiro. E o Flamengo é o número 1 no mês de janeiro em engajamento em todas as redes sociais. O Flamengo tem 109 milhões de interações. O segundo é o Corinthians com 82 milhões e 600 mil. E o terceiro, o Palmeiras, com 41 milhões e 200 mil. O Flamengo tem mais que o dobro das interações, por exemplo, do Palmeiras, e supera também o Corinthians nas interações, contando todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, entre várias redes sociais. O Flamengo domina esse cenário. Só precisa, a parte do domínio a gente já passou, mas tem que ampliar esse domínio também no futebol do Flamengo, tá? Gente, o Galopo, meia Galopo da equipe do São Paulo, foi perguntado por um repórter na ESPN Brasil qual é o melhor jogador da posição dele que atua no Brasil. E ele nem tutubiou, respondeu que era um jogador do Flamengo. E o nome dele é Giojan de Arrascaeta, o Galopo aí fã do de Arrascaeta, do Flamengo, jornal O Globo, da aba Esportes, né? Mais precisamente, o jornalista Diogo Dantas fala o seguinte, Hoje, a estrutura do departamento de futebol do Flamengo não dá para o Vitor Pereira o respaldo que afirma nos discursos. Existe um desgaste tanto nas instâncias superiores do clube como entre jogadores e diretoria. No Flamengo, há relatos que alguns atletas estão mais calados apenas cumprindo obrigações, mas sem a empolgação de antes. Um exemplo é o Davi Luiz, após a saída do Rodinei, o zagueiro não exibe a mesma liderança, entusiasmo, informa o Diogo Dantas, né? Para ele, segundo ele, meio que uma crise ali interna. No Flamengo, o BAP, né? Quem é um dos manda-chuvas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, fez um tweet, no meu entendimento, criticando esse tipo de notícia. E está aqui. Deixei o conselho do futebol há nove meses. Ainda assim, os detratores da fábrica de crises não param de tentar mais uma vez enganar o torcedor e tumultuar o ambiente rubro-negro. Mais mentiras inventando brigas que não existem. E foi duro o posicionamento do BAP, acredito eu, reprovando essa matéria que eu acabei de relatar para vocês, do Diogo Dantas, do jornal O Globo da Aba Esporte. Não é do Globo Esporte, do GE. Jornal O Globo da Aba Esporte, né? Do setor de esporte. Gente, é o seguinte, o Real Madrid monitora de muito perto a situação de Matheus França do Flamengo, que renovou hoje o contrato com o Flamengo com uma multa de um bilhão de reais até o final de 2027. O Newcastle, clube inglês da Premier League, já teve uma proposta de 20 milhões de euros, 109 milhões de reais, recusada e prometeu que vai continuar tentando tirar esse jogador do Flamengo. Informação é do Fabrício Romano que o Real Madrid está em cima e tem interesse na contratação do Matheus França. Não tem proposta na mesa ainda, mas o Real Madrid tem interesse na contratação desse atleta e o Flamengo pode sofrer uma enorme perda, meu querido. Está aqui, ó. Flamengo é condenado a pagar 258 milhões de reais após o STJ oficializar decisão estrangeira. Olha aí. Condenação vinda de Portugal ainda cabe recurso por parte do Flamengo. Está aí. Nessa sexta, o Superior Tribunal de Justiça oficializou uma condenação internacional oriunda da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERG. Vinda de Portugal, a decisão obriga o Flamengo a pagar 47 milhões de euros, mais ou menos 258 milhões de reais. O STJ validou a condenação proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto, o TAD, sediado em Portugal, onde o Flamengo é alvo de ação da FERG. A entidade do futebol carioca processou o Flamengo devido a desentendimento entre as partes acerca da comercialização de placa de publicidade nos Jogos do Carioca de 2017. O ministro é o Benedito Gonçalves, responsável pela decisão monocrática. Vai lembrar que o Flamengo ainda pode recorrer dessa decisão, deve recorrer, e o departamento jurídico do Flamengo tem que trabalhar em cima disso pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assine o sininho da notificação, amassa o like e vão pra dentro deles, Flamengo. Valeu, salvações brunegas.